Pronto pessoal, estamos agora entrando aqui na rua que fica ao lado do Extra, vou colocar o nome da rua aqui embaixo, na descrição do vídeo, após as chuvas, mais uma vez um vídeo falando pós-chuva, para pegar aqui a Ulisses Montarro e vamos até a Libarra de Jangada para ver como é que está a situação dela, ali na frente, vocês dão para ver logo, está bem alagado ali na frente, aqui em frente mesmo, vou dar uma paradinha aqui, eu vou entrar aqui a nossa esquerda, ali na frente, está alagado, ainda por aqui, aqui a nossa esquerda, Recanto Gaúcho, o restaurante Recanto Gaúcho, que é um rodízio bem tradicional em Clandês, geralmente esse trechinho aqui, ele vai, vai se chamar, inundar, esse trechinho aqui inunda, porque é cheio d'água quando está chovendo, perdi a concentração ali com o rapaz que botou a mão para fora, aí também tinha um animal burro aqui na pista, não sei se vocês conseguiram ver aí no vídeo, não sei se era uma árvore, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí na frente é a Avenida Abre do Cabuiz Vamos cortar ela agora Sim, olha, já volto falar Vê se pode conversar comigo Não tem problema não aqui na vida Eu tava falando aqui mesmo Estou falando contigo e falando com o pessoal aqui do vídeo A gente cortou agora a Avenida Abre do Cabuiz Pode falar, esqueceu? Tá de máscara? Tá de máscara, dentro do carro Mais ou menos Ah, foi que eu peguei a carteira Foi verdade Tá de máscara na tua busca Eu? Depois de tudo resolvido Quando eu cheguei em casa Tava dentro da bolsa da escola dele Não sei como Caiu dentro da bolsa da escola Aí depois Não tem permitado Eu nem sei se vai dar pra passar ali Vamos lá ver É, só um pouquinho de alagamento aqui Mas eu vou passar tranquilo Tá rasinho Ela tava dizendo Aí a gente tirou Cheguei a tirar a segunda via da habilitação E tudo No dia seguinte eu achei minha carteira Dentro da bolsa da escola Sim, essa aqui é a Avenida Ulisses Montarroio Entrei ali e nem falei Avenida Ulisses Montarroio em Candês Muita gente conhece aqui como Avenida Comercial No passado aí ainda Chamava Avenida Comercial Não sei por quê Não tem nem comércio Quer dizer, tem muito pouco Tá cruzando agora a rua Jornalista Silvio Celso Essa parte aqui também fica cheia d'água Quando tá chovendo Agora só vou concentrado Nas poças de lama mesmo Essa rua aí da frente É a rua da árvore de Candês Rua professor Francisco professor de Mello Vai cruzando ela agora E essa Aqui tem a escola Esqueci o nome dessa escola Deixa eu falar Virar a placa aqui É uma placa que ela acho que caiu Por conta da chuva Sim, Santa Teresa de Ávila Vem lá dentro Tá lá dentro da faixa Essa rua é aquela Slocovic Tá passando bastante água dela ali E é isso aí Um vídeozinho curto pra mostrar pra vocês como é que tá esse percurso que a gente De vez em quando mostra aqui no canal Inclusive tem um vídeo aqui que eu passei nesse mesmo local aqui com a água Vinha um clio de frente Tá cheio d'água aqui, muita chuva Ontem choveu um pouquinho Não parou 100% Mas choveu um pouquinho Hoje Graças a Deus fazendo sol A chuva parece que agora parou de vez Complementando o vídeo Mostrar a vocês que ali tá tudo alagado ainda Então A água não baixou ainda aqui não Essa parte aqui da luz Se montar ruim Eu vou até lá na frente Deixa eu conseguir estacionar o carro aqui Pra demonstrar a vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu conseguir até lá na frente Muito longe não Complementando o vídeo Eu tenho me despedido do vídeo anterior Alguns minutos antes né Vamos dizer assim E vou aqui agora Mostrar a vocês um pouquinho Pronto Continua bem alagado aqui na frente ainda Mudou nada Baixou quase nada a água Aproveitar e dar uma esticadinha até aqui Pra complementar o vídeo Pra quem estiver vindo por esse lado Tentar evitar vir por aqui né Pelo Maurício Montarruio com a capitão médio Osias Ribeiro ali na frente Pra quem ainda tá dessa forma aqui ó Muita água acumulada Beleza A água aí ó A água aí ó Tudo inundada aqui ainda Vou ter me despedido de vocês Mas ainda dá pra Deixar um pedacinho de vídeo aqui A gente vai vir pro lado de cá Como eu disse anteriormente Não venha por aqui Pra esse local né Aí na frente Capitão médio Osias Ribeiro Com o Ulisses Montarruio Beleza Vou nessa Tchau